E aí, combinado de gamers, tudo certo com vocês? Beleza? Então, bom, eu sou o Muma e hoje aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Pro Evolution Soccer 2016, continuando o MyClub. E bom, gente, hoje é dia de trazermos mais alguns jogadores, vamos trazer um cara ideal clássico só pra ver se o nosso time consegue se reforçar, ficar mais forte, sabe, pra poder a gente conseguir estabelecer uma força maior, e agora nós temos mais gigante do que nós estamos sendo neste campeonato, e aí nós tiramos um jogador de bola preto, que é coisa boa. Vamos lá, quem sabe é um craque agora, mas é um craque goleiro, enquanto é goleiro eu não preciso, a gente tirou o Pepe Reina, o Pepe Reina é um bom goleiro do Napoli aí, já veterano, é, vai ficar ali naquele banco, não sei nunca se algum dia eu vou precisar dele, mas ele tá aí, e o nosso primeiro jogo é Mario Neuer, que já era, Thiago Silva, Naube, Luchol, Berratti, Valdívia e Caballero, no ataque, Neymar, Ibra e Messi, esse é o nosso time aí, que sempre tá jogando todos os jogos, você vê a nossa situação no campeonato, a irregularidade do nosso time, a gente tá sempre ganhando, perdendo, ganhando e perdendo, vamos ver se a gente consegue reverter isso agora, na próxima partida, então vamos aí, sem perder tempo, começando o primeiro jogo do dia, contra o meu adversário, que utiliza o informe do Grêmio, e aí vem ele pra ataque com o Schneiderland, Schneiderland faz o passe com o Morata, o Morata carrega ela, Valdívia desarmou, mas não conseguiu ficar com ela ainda, perdeu, Schneiderland tocou pro Di Maria, Schneiderland derrubiu pro Di Maria, perigoso, ele bateu ali, conseguiu travar e evitar ali o gol, Thiago Silva, na primeira chegada aí do meu adversário, foi o Naldo que travou o Thiago Silva, também se jogou ali, mas foi o Naldo que conseguiu travar e mandar pra fora, no chute do Di Maria, em escanteio, para o meu adversário, que vem na cobrança aí, quem vem na cobrança é o Neymar, Neymar faz a cobrança, ela vem aberta, tirou a zaga, vamos ver se a gente consegue contra-ataque, não, a bola volta com Kolarov, lá vem o lateral do City, tocou pro Barclay, Barclay tenta a fim, Tavehati desarmou, vamos lá, agora sim, contra-ataque, Ibrahimovic tá com ela, vai fazer a ligação, lindo passe pro Neymar, Neymar recebeu, empurrou o Vertogne, tá com ela o Neymar, ele tentou bater, bateu no Small, e voltou pro Neymar, ele bateu agora sim, Gol do UFC, é de Neymar, no contra-ataque, naquela jogada mais especial do nosso time, jogada rápida, as ligações rápidas, as entradas em diagonal, lindo passe do Ibra pro Neymar, que brigou ali com o zagueirão, ficou com ela, chutou forte, bateu no zagueirão, voltou nele, e aí sim, ele finalizou, gol tá lá, Neymar, 1x0 pro UFC, é isso aí que a gente tem que fazer, a gente é chegar no ataque e botar ela pra dentro, 1x0 até agora, pro UFC, vamos ver se a gente vai conseguir manter essa pegada no jogo, só quer ver o meu adversário, Álvaro Morata, tentou levantar pro Di Maria, é perigoso, cortou ali, linda, tirada do Thiago Silva, vamos ver se a gente consegue manter, ali o Verracho, não perdeu as puta, bola ainda com o Di Maria, Di Maria fez o passe, com o Neymar, tá na cara do gol, e ele fez, gol do meu adversário, é de Neymar, eu achei que tava até um pouco impedido ali, mas fato é que saiu o gol aí de Neymar, colocou aí a bola ali num lance, recebeu na frente, conseguiu definir a jogada, e agora está 1x1, está tudo empatado, o placar se vê aí, a nominada, a batida do Neymar, sem chance de defesa pro Aaron Neuer, 1x1, a placar, vamos lá, vamos se recuperar, e vamos continuar, em cima deles, porque a gente conseguiu fazer o gol, vamos lá, Neymar, recebeu ela, vem trazendo o Neymar, vem levando pro fundo, vai levando o Neymar, na marcação dele tá o Smalling, Neymar cortou por dentro, tocou pro Valdívia, de primeira, lindo, o passo pro Neymar, Neymar dominou, de primeira fez o cruzamento, e branca de cabeça, e tá lá, gol, é do Mundo FC, é de Zlatan Ibrahimovic, o nosso artilheiro, o nosso craque, o homem, que sempre tá resolvendo, você vê aí no replay, bola no fundo do Valdívia, Neymar de primeira, de perna esquerda, botou na cabeça do craque sueco, que aí fica fácil demais pra ele, 2x1, agora é o placar para a equipe do Mundo FC, isso aí pessoal, nós estamos na frente, vamos nos manter aí, tentar manter na frente, só que a gente precisa marcar, ó, lá vem meu adversário de novo, com o Zil, o time dele é bom, Neymar, fez o passo, Ponte Maria, escapou do Thiago Silva, tocou pro Morata na cara do gol, ele vai fazer, e perdeu, perdeu o gol, o Morata, que lance incrível, perdeu o atacante do meu adversário, só ele dominou, deu um 3D dali, acabou jogando pra fora, sorte a nossa, hein, caramba, escapamos por muita sorte aí do gol, e aí a gente vê no atacante, de novo, Valdivia, com o Ibrahimovic, levantou o líder, a bola pro Messi, antecipou o goleirão, saiu o Ibrahimovic, fez o passe, o Messi deu a cavadinha por cima pelo goleirão, e ela foi pra fora, quase, quase ali, que era o gol, numa jogada estranha do Lionel Messi, mas a bola acabou sobrando ali com, na verdade, com o goleirão Cláudio Bravo depois do tiro de meta, e aí a gente já vai caminhando pro final do primeiro tempo, faltam alguns segundos aí pra acabar a primeira etapa, o meu adversário vai tocando a bola, a Schneider lanta com ela, procura alguém, toca pro Morata, devolve no meio pro Kolarov, Kolarov toca pro Ozil, Ozil pra Kolarov, tentou a tabelinha, Kabaer conseguiu ficar com ela, volta atrás com o leirão Neuer, que chuta pra frente, pode acabar, Jusão, aí, ó, fim de papo na primeira etapa, 2x1 pro MUMFC, ótimo placar até agora da equipe, o time tá jogando bem, nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade aí na marcação, porque o ataque no adversário é muito bom, né, tem Ozil, tem Di Maria, tem Morata, Schneider lanta também tá jogando bem, tem o Barclay, é um time bem complicado, meio de campo pra frente, tá dando muito trabalho, então essa vitória tá sendo suada, mas tá sendo importante, vamos ver se a gente consegue manter esse ritmo aí, pra poder sair com os 3 pontos dessa partida aí, vamos lá, e a bola tá conosco agora, com Kabaer, tocou pro Valdívia, Valdívia abriu com Luke Shaw, Luke Shaw tá com ela, pode jogar com Neymar, é isso aí que ele faz, a condição é legal, Neymar recebeu ela, tá marcado o esmalho, tocou pro Valdívia, tentou passar no meio, só que a bola ficou aí com o goleirão Caldo, o bravo, que já sai jogando rápido, só que aí não deu muito certo, a bola nossa de novo, Lionel Messi com ela, ele trazendo o craque argentino, na marcação tá o Carvajal, Lionel Messi, conseguiu ficar com ela ainda, recebeu do que já é, tocou no meio pro Kabaer, Kabaer pro Neymar, Neymar pode virar no meio, lindo passe pro Valdívia, ele bateu e tá lá, gol do UFC, Zlatan Ibrahimović, Ibracadabra, ele faz mais um, o segundo dele é o nosso artilheiro, como sempre, ele tá na boa finalização, veja só o passe, jogada rápida, Neymar se movimentou pra direita, e enxergou Ibrahimović no espaço vazio, e tocou pro Sueco, que só teve o trabalho de empurrar pra dentro, 3 a 1 agora é o placar, e a partida fica mais tranquila, para o Muma FC, é isso aí galera, nosso time tá jogando bem, vamos ver, acho que agora o meu adversário tá com ela, Kolarov, com o Barclay, tocou pro Kolarov de novo, pro Di Maria, Di Maria faz a bola levantada, pro Neymar, linda a bola, Neymar não dominou, agora ficou com ela, vai ter a oportunidade, ele bateu, defendeu ali, Manuel Neuer, a bola sobra com o Kabaer, que não consegue sair jogando, perdeu a bola, Neymar, rolou atrás, Di Maria bateu, linda a atuação agora do goleirão alemão, segurando tudo, lá atrás do nosso time, e aí vão a, contra-ataque do meu adversário, a bola aberta pro Schneiderland, Schneiderland vem trazendo, faz a bola levantada pro Neymar, Neymar dominou, ele bateu e fez mais um, e o gol do meu adversário, é mais um gol de Neymar, aí o menino, Neymar faz o segundo gol pro meu adversário, linda bola, lindo passo do Schneiderland, linda dominada, linda a finalização, e o jogo volta a ficar tenso, sinal amarelo de novo, 3x2 ao placar, vamos acordar, a gente não pode vacilar, não podemos deixar passar esses 3 pontos aí não, vamos lá, bola com o Neymar, Neymar precisa segurar, faltam só 9 minutos pra acabar o jogo, vamos lá, vem levando o Neymar, tocou pro Ibra, Ibra fez a levantada pro Valdir, o balão chegou, fugou no Charal, ele bateu, defendeu o Claudio Bravo, e tira como o da zaga, e aí teve a mudança do meu adversário, vai entrando o Jeremy Menezes, no lugar do Álvaro Morata, e aí vem mais pressão, no finalzinho do jogo, já, vamos lá, último ataque, vamos resistir, lindo o desarme do Verratti, recuperou do Di Maria, tocou pro Charal e pro Ibra, e o árbitro agora sim, encerra a parada, fim de papo, vitória difícil, vitória sofocante, mas foram três pontos, isso é o que importa, três pontos aí na bagagem, saímos com um pouquinho menos de ar no pulmão, mas três pontos é o que vale, pessoal, três a dois no seu placar, jogo extremamente equilibrado, jogo de nível de clássico mesmo, e acabou que o nosso ataque conseguiu fazer as vezes, aí, e jogar bem, e conseguiu cumprir com a boa atuação, se vem destaque pro Neymar, realmente foi o grande homem, fez gol, deu passe, fez gol, não, acho que só deu passe, só deu vários passos pra gol, e o Ibra também foi bem, finalizou bastante, e essa foi a nossa vitória, e antes disso, eu vou trazer pra vocês mais um empresário especial, agora empresário especial, de jovens estrelas, são jogadores novos, aí grandes, jogadores que tem pouca idade, você vê aí, Alaba, Pogba, Lucas, Courtois, Gotts, Kouk, Varane, Sterling, Depay, Perinho, Kondoubia, o Verratti, que nós já temos, Salah, Lukaku, e o Isco, na verdade o Verratti a gente não tem não, não precisa que a gente tivesse errado, a gente não tem não, mas aí são jogadores que a gente pode tirar, uma vez a gente tira algum crack, algum jogador do meio de campo, quem sabe seria bom, mesmo que não fosse muito bom, só de ser jogador do meio de campo, nível 75, já será útil pra caramba pro nosso time, vamos ver quem a gente tirou, bola amarela, não será um crack gênio, mas será um jogador de elenco, vamos ver quem vai ser, Rolscher, joga pelas alas do campo aí, jogador de 20 anos, do Twente, jogador alemão, que joga no Twente, da Holanda, tá bom, tá bom, é um jogador que vocês vão ver muitas vezes, as cores da bola aí, usando a camisa do Bom UFC, e outro empresário também que eu trago pra vocês, que eu fiquei esse tempo todo esperando aparecer também, foi o empresário dos melhores de novembro, não é um empresário muito bom, apesar de ter alguns bons jogadores aí, óbvio né, sempre tem que separar alguns bons empresários, mas a quantidade de jogadores que não eram bons, era muito grande, então eu só fiz uma contratação, só pra vocês verem aí, você vê aí que eu já apertei rapidinho, tiquei tirando bola amarela, não vai ser um jogador muito bom, vai ser pelo menos um jogador de linha, não é um goleiro né, chega de goleiro no nosso time, e é o Walter, sai o jogador que joga no campeonato inglês, nem sei quem é, qual time que é, porque os times não são os oficiais, e aí o nosso time vai jogar com o Noia, Luquechão no lateral direito, Thiago Silva, Bielan e Matieno, meio parque, Parreiro, Caballero, Caballero ataque, os trio de sempre, Neymar, Messi e Ibrahimović, pra esse jogo contra o meu adversário, que utiliza o informe do Barcelona, o jogo vai ser complicado, vamos lá, e aí o meu adversário, tentou o passe, a bola não chegou ali, ficou com o Luquechão, o Luquechão pode sair jogando, tá bem marcado, não consegue sair, perdeu pro Higuaín, boa oportunidade pro meu adversário, o Higuaín vem trazendo, cortou pra fora, propõe um espaço, rola no meio pro Caballero, Caballero tenta fazer a jogada, linda jogada do Caballero e bateu, e ela passou perto ali do gol, mas o Neuer tava na bola, mas linda jogada do Caballero, vê de novo aí, linda jogada, jengou ali, matou o Parreiro, e acabou jogando pra fora, a bola perigosa ali, do Caballero, mas vamos lá, 0 a 0 o jogo, 9 minutos, tá apenas começando essa partida, vamos ver se a gente consegue vencer, Thiago Silva tocou aqui aberto, para Mathieu, Mathieu com Neymar, Neymar vai fazer a jogada no fundo, jogou pro Mathieu, ele vai levando, não é muito lateral de ir até o fundo do campo, jogou aí pro Parreiro, linda oportunidade, faz o cruzamento, a bola chegando, tira a Diawara, quase que ela chega no Ibra, e aí a gente continua na pressão, Caballero, Caballero tá com ela, vem levando, tocou pro Ibra, Ibra tenta fazer a jogada, tomou uma pancada ali, o Jusão não quer saber de nada não, falou, segue o jogo, e aí vem o meu adversário, Caballero, tá com ela, tocou pro Iguain, Iguain escapou, vem levando ela, faz o lançamento pro Maicon, com o Maicon cruzou de primeira, cortou a zaga, a bola fica com o nosso Caballero, só que sai jogando errado, a bola ficou com o Iguain, ele bateu, tira a Bigelan em cima da linha, ela tava quase entrando, o jogo começa com muita emoção, bola no meio, tentou cortar o par, ela passou, sobrou pro Iguain, ele bateu ali, quase, quase que ele fez, bola perigosa ali, finalização do atacante argentino, que os argentinos não devem estar muito feliz com ele, depois do que ele fez na final da Copa do Mundo, né, vamos lá, aí vem o meu adversário de novo, com o Zil, o Zil brecou, escapou do Bigelan, ainda jogado do Zil, pode tocar no meio, o Iguain bateu, e aí fez, e o gol do meu adversário, é gol de Gonzalo Iguain, jogador matador aí, matador argentino, foi muito bem no campeonato italiano, mas aí chegou na Copa do Mundo do Brasil, perdeu aquele gol, cara a cara, né, com o Noia, podia ter sido o gol da vitória da Argentina, na final da Copa, para a sorte dos brasileiros, não foi, né, porque imagina a Argentina ganhar uma Copa do Mundo no Brasil, não seria muito legal não, enquanto se revie aí o gol do Iguain, e o jogo agora está 1x0 para o meu adversário, e aí vem ele de novo, Iguain está com ela, tocou para o Zil, o Zil fez a bola enfiada para o Iguain, ele é perigoso, travou o Thiago Silva, e tira a Noia como dá, mandou para o ataque, vamos ver se a gente tem a resposta agora, Ibrahimovic tentou fazer o passo, não deu, agora sim, para o Messi, o Messi vai ter oportunidade, tentou a frente, escapou do Diaguara, o Messi vai fazer, ele bateu, defendeu o goleirão, tira a zaga de novo, quase, quase a gente faz o gol, mas a gente continua na pressão, passe para o Ibra, ele bateu, e agora sim, gol, e não, não valeu, marcou impedimento, bandeirinha no lance ali, por muito pouco ali, o Ibra fica revoltado, vamos ver no replay, se realmente estava impedido, o Crack Swack, porque na passada ali, na passada, ele acabou ficando um pouco impedido, uma pena, mas não foi gol, vamos lá, a gente continua perdendo, a gente precisa empatar esse jogo, só que aí vem o meu adversário, com o Iguain, tocou para o Lukaku, recebeu de volta, travou o Bigelan, de novo na briga, é Bigelan, se o cabelo sobrou com o Iguain, Iguain faz o passo no meio, a cabeça do Caballet, linda defesa do Neuer, nossa, era um gol certo do Caballet, o Neuer foi buscar lá de dentro do gol praticamente, agora a gente já pôr para o final do primeiro tempo, a tentativa do Neymar, ela foi para fora, vai para o escanteio, você vê que o primeiro tempo já está acabando, estamos nos acréscimos, e é a tentativa do Neymar, e ele acabou mandando para fora, lamenta ali o brasileiro, um dos três melhores do mundo na atualidade, e aí vamos lá para o escanteio, com Ibrahimovic, Ibra faz a cobrança, ela vem, tira bonito de bicicleta ali no adversário, e o árbitro encerra a parada, fim do primeiro tempo, 1 a 0 até agora, primeiro adversário, ele vem conseguindo parar aí, o nosso ataque, o nosso ataque não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo, a situação é delicada, a gente precisa melhorar, a gente está ficando com a posse da bola, mas nós não estamos conseguindo concluir em gol, as oportunidades, que foram poucas, é verdade, se nós tivermos, mas foram oportunidades de fazer gol, então vamos para o segundo tempo aí, quem sabe a gente recupera no segundo tempo aí, dessa partida que está bem difícil, vamos lá, com o Lukosho, faz o passe com o Leonel Messi, Messi segura, procura alguém, não deu muito certo o passe, a bola fica com o meu adversário, o Lukaku, vai arrancar no contra-ataque, vamos ver se eles vão conseguir puxar, ainda vem levando o Lukaku, procura alguém, tocou para o Zil, o Zil ali, tocou, recebeu o Lukaku agora, faz o passe no fundo para o Higuaín, vai ter oportunidade, escapou o Higuaín, vai ter, tentou de novo, ele bateu ali, e jogou para fora, lamenta ali o craque, e o Higuaín, já veio de novo, no replay, o passe ali para o Higuaín, o Zil de Gingô, estava na marcação dele o Vigelan, ele conseguiu escapar, mas a finalização acabou indo para fora, para nossa sorte, e aí vem mais o meu adversário, com o Maicon, o lateral brasileiro, jogou no fundo para o Ventura, Ventura está com ela agora, matando a marcação, escapou Ventura, tentou fazer o passe, não deu muito certo, Vigelan fica com ela, foi tentar dominar, saiu jogando errado, bola voltou, Higuaín vai ter a chance, escapou do Thiago Silva, Higuaín, ele bateu, e ela passou perigosamente, à direita de novo, e nada está dando certo, no nosso time hoje, nesse jogo, hoje não, nesse jogo, primeiro jogo até que deu certo, nesse jogo, nada está dando certo, você vê a substituição, vai saindo o veterano, Michael, para o Itá do Kortia, no seu lugar, e aí já está ali com a bola, tocando com o Gago, Caballé agora com ela, abriu com Ventura, para o Kortia de novo, ele faz uma graça, faz um cruzamento perigoso, a cabeça do Lukaku, ela bate na trave, quase, quase, Romelu Lukaku, antecipou todo mundo, e por muito pouco, ele está fazendo um lindo gol, e aí vem o adversário de novo, na pressão, no final do jogo, ele quer a vitória, por incrível, que parece, o nosso time está passando em branco, pela primeira vez, e aí vem o adversário de novo, Caballé faz o passe, no meio para o Higuaín, rolou no meio, o Gago vai ter oportunidade, só que ele já estava impedido, já parou todo mundo, Gago aí, você vê o Fernando Gago impedido, e aí depois ele finalizou, acabou jogando, finalizou ali, na verdade, mas já não valeu mais nada, pouco tempo, alguns segundos só, vamos ver, talvez uma chance de uma jogadinha, de um empate, não, o Zão encerra a parada, e pela primeira vez, o nosso time termina a partida, sem fazer nenhum gol, caramba, é a primeira vez, no PES 16, que o nosso time não consegue fazer gol, realmente é uma coisa bem curiosa, parabéns para o meu adversário, eu vou te falar, que conseguiu parar, um ataque incrível, que eu realmente acho, nosso ataque muito bom, e o cara parou, parou o ataque, Messi, Ibrahimovic, Neymar, não fizeram nada, se vieram até as piores notas, tipo, nota 5 e meio, Neymar foi um pouquinho melhor, porque ele teve mais chance, ele estava vendo com a bola no pé, mas o time foi muito mal, e a gente perdeu, acabou 1 a 0, primeiro adversário, a situação nossa do campeonato, aí é essa, como vocês podem ver, 5 pontos em 4 jogos, 12 pontos para disputar, nós precisamos de 2 vitórias aí, quem sabe os 2 jogos, já ganham as 2 partidas, e já pulamos aí, para a 6ª divisão, bom pessoal, vamos torcer, vamos torcer para aqui, tudo certo, muito obrigado por tudo, gente, um abraço, e até mais, tchau, 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 tchau,